A Prefeitura de Aracaju publicou novo decreto, prorrogando as medidas restritivas de enfrentamento ao novo coronavírus até o dia 22 deste mês. A mudança foi o horário do toque de recolher, que começa às 10 da noite e vai até às 5 horas da manhã do dia seguinte. O escalonamento no funcionamento das atividades econômicas e não essenciais durante a semana foi mantido. Os estabelecimentos do centro da cidade funcionam das 9 horas da manhã até às 7 da noite, com exceção para atividades ou serviços essenciais. Nos shoppings, centros comerciais de bairros, galerias e lojas de departamento, o funcionamento será das 10 da manhã às 8 horas da noite. Já os supermercados, minimercados e estabelecimentos similares funcionam das 8 da manhã às 8 horas da noite. Os mercados municipais abrem das 6 da manhã às 3 da tarde e os bancos das 9 às 3 horas da tarde. As praias e parques permanecem fechados aos finais de semana.